Feliz ano novo pessoal! Fala galera! Feliz ano novo! Tudo bem? Eu sou a Isis. Eu sou o Diego. E você tá em mais um vídeo do canal Pagando Pedágio. Pagando Pedágio. Primeiro vídeo do ano. E hoje a gente tem uma dica muito especial pra vocês, né? A gente tá indo no? A gente tá indo num parque aquático. Parque Blue Beach, como tá aí no título. No título, localizado em Suzano, em São Paulo. A gente nunca foi. Então a gente tá indo curtir e mostrar pra vocês. Não é uma cidade específica, mas é algo muito legal, principalmente no verão. Eu acho que muitos vão gostar. É uma dica aí, né? Uma dica também de turismo. Querendo ou não, tá claro, claro. O parque ele abre às nove da manhã. Hoje é uma segunda-feira. Hoje é dia primeiro que a gente tá gravando. Feriadão. Por isso que a gente tá tão cedo na estrada. E o parque abre às nove e as piscinas às dez. São nove e dez agora. Então a gente vai chegar um pouco antes. Claro que é o tempo da gente se arrumar e curtir o dia inteiro lá. Então vamos. Mas detalhe, eu não sei nadar. Então eu vou me esforçar muito pra ir nos brinquedos, pra gerar o conteúdo aqui pro canal. Exagero, exagero. Mas vai dar certo. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto